Oi gente, vamos chegando. Boa tarde agora, né? Boa tarde, boa tarde. Vou começar uma live agora com a aluna do Desafio 30 Dias, Jennifer, tá? Ela eliminou 7 quilos no Desafio 30 Dias, ela fez um desafio, foi o primeiro dela. E ela vai contar pra gente como é que foi que ela conseguiu, como é que foi esse processo de emagrecimento dela no Desafio 30 Dias. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Foi postado o antes e depois dela aqui no Instagram do Hitbox. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Em decorrer da live pra vocês verem o resultado dela no antes e depois. Tá certo? Ei! Hoje tem um treino 4, hein gente? Da semana, fim de ano sem culpa. Olha meu bandete aqui. Meu bandete aqui da mão saiu. Hoje tem treino 4, de um lado tem um bandete do outro, tem também. E aí, deixa eu ver se a nossa maravilha. Jennifer chegou, Jennifer não chegou ainda. Enquanto Jennifer não chegou ainda, inscrições abertas. Para o Desafio 30 Dias. E aí? Já fez a sua inscrição? Tá esperando o que, mulher? Eu, hein? Tipo, a turma do ano. Corre! Vambora! Vambora! Não é hora de calçar tensa, mas é hora de correr. Olha agora, pra se inscrever pro Desafio 30 Dias. E segunda-feira vem fazer o treino, o primeiro treino comigo, pra emagrecimento. Domingo já tem live de boas-vindas, hein? Live de boas-vindas, onde eu te explico como é que funciona o desafio. Jennifer é maravilhosa! Se você estiver na live, fala comigo. Fala comigo, tá? Que eu vou te solicitar aqui. Qual o valor, gente? Tá tendo uma promoção do plano anual, pra você que quer fazer, tá? 12 vezes de R$38,87. Show de bola! E tem também a opção 2, tá? Tem a opção do plano anual. 12 vezes de R$38,87. E tem a opção do mensal, que você paga 12 vezes de R$9,45, se eu não me engano. Tá certo? Clica no link da Bill, entra no grupo VIP e já faz a sua inscrição. Ó, ela aqui. Maravilhosa do desafio 30 dias, Jennifer. Ela eliminou 7 quilos. E agora ela vai conversar com a gente e falar como é que foi esse resultado dela. Já solicitei. Jennifer, se tiver meu computador, acho que ele não vai. Tem que estar pelo celular, eu acho, tá? Vou aceitar. Domingo já tem live de boas-vindas, hein, gente? Último atubo do ano. Oi! Boa tarde! Tudo bem? Deixa eu aumentar o volume do meu celular. Eu acho que tá baixo. Você consegue centralizar só mais um pouquinho a câmera no seu rosto? Virar assim, mais um pouquinho. Virar? É, pra te ver. É, não. Agora você ficou de lado. Agora você ficou de lado. É, assim mesmo. É isso aí. É aí. Pra eu te ver. Boa tarde, maravilhosa. Prazer falar com você, viu? Linda do desafio 30 dias. Minha maravilhosa, eu tava aqui falando, tá? Que você eliminou 7 quilos no desafio 30 dias. Foi o primeiro, gente? Primeiro, né? Não, essa... Na terça-feira foi o meu segundo... Acabei no meu segundo desafio. Só que esses 7 quilos foi só no primeiro. O segundo... O segundo... Foi o segundo. 7 quilos foi no primeiro. Primeiro, aham. 7... Tá cortando. Tá cortando, tá? Então foi 7 quilos e um desafio. Não entendi. Esse segundo desafio eu só consegui manter mesmo o 7. Você manteve, né? Tá certo. Então, Jennifer, conta pra gente, por favor. Como é que você conheceu o Hitbox? Então, meu nome é Jennifer. Tenho 24 anos. Sou de Curitiba, Paraná. Então, antes da pandemia eu era uma pessoa muito ativa nos exercícios físicos, sabe? Fazer a Zumba funcional e daí como veio a pandemia, fechou tudo e daí eu me vi num beco sem saída o que que eu ia fazer pra continuar os exercícios, né? E não consegui fazer nada em casa, não tinha o que fazer. Só nessa pandemia de 60 quilos foi pra 76. Engordei muito nessa pandemia. Nossa! Final do ano passado eu entrei na academia. Paguei 5 meses de academia. Então, fui 2. 5 meses foi 2. E por que você foi só 2? Aquilo negócio não é pra mim, eu acho. Estavam as pessoas te olhando. Ah, medo de você estar fazendo errado, sabe? Os exercícios, a pessoa te julgando. Tem os nomes diferentes, né? E eu não sabia nada, entendeu? Tinha que ficar perguntando pro professor toda hora, né? Tinha vergonha, né? E daí eu desisti. Desisti. E até janeiro desse ano, só. Daí desisti. Daí esse ano ficou por isso mesmo. Daí esse ano, acho que foi em outubro. Tinha um churrasco aqui em casa, certo? E esse meu amigo fez um stories meu. Bem desprevenido, assim, sabe? E eu me vi naqueles stories do jeito que eu tava. Toda gordinha, enchinha, assim. E toda desleixada, sabe? Eu falei, eu tinha que dar um baço naquilo lá. E daí eu comecei a minha reeducação alimentar. Comecei a fazer exercício em casa. Eu ainda não tinha conhecido o Hitbox. Daí tava começando o exercício em casa. Não mudou em nada em um mês. Não tinha mudado nada. Nada. Quase desisti também. Daí foi rolando um feed do Instagram que eu vi uma propaganda do Hitbox. Acho que tava na semana do Adóto Sedentário. Eu resolvi encarar. Daí em 12 dias eu emagreci 4 quilos. Só na semana Adóto Sedentário. Que maravilha! 12 quilos em 4 quilos. Ou 12 quilos em... 12 dias em 4 quilos. 4 quilos em 12 dias. Isso! Isso aqui vai virar meio. Peguei o cartão de crédito. Deu a promoção de 50 reais lá do desafio. E não pensei duas vezes, né? Eu vou comprar e vou encarar. Pra mim foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi comprar o Hitbox. Porque mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa. Que maravilha, gente! E assim, quando você começou a fazer no Adóto Sedentário, você sentiu dificuldade? Foi fácil? Como é que é? Você gostou de ir cá com a gente? Primeiro dia foi difícil. Foi muito difícil. As dores, assim, muito intensas. Mas eu não desisti, sabe? Pra mim foi... Eu até gosto de fazer exercício físico. Gosto dessa interação do professor fazendo junto, sabe? De música, música e treino. Eu sempre gostei disso. Então foi uma... Foi pra mim uma maravilhosidade, né? De ter esse... Apareceu o Hitbox na minha vida. E como que era... E como que era a Jennifer antes? Você entrou na academia, mas... Quando você falou que pagou cinco meses, foi dois? Você já tinha um objetivo? Você pensou assim... Não, eu quero emagrecer ou sei lá. Você só entrou porque você precisava fazer alguma coisa. Como é que era? Você tinha autoestima? Você tava se sentindo bem? Tava se sentindo mal? Como é que era? Eu não tinha autoestima. Eu não gostava nem de me olhar no espelho. Eu sempre tive a neora no corpo, sabe? Sempre tive esse negócio. E eu tava mesmo gordinha, eu tava. E eu sempre não gostava nem de me olhar no espelho. Se eu olhasse, era motivo de eu chorar. Era desse jeito. Minha autoestima tava lá embaixo. Qualquer roupa que eu vestia não ficava bem, não ficava bom. Então daí eu resolvi mudar, né? Nossa, então o espelho pra você nem pensar. Não, só chorava na frente do espelho. Nossa, gente. Aí foi aí que você tentou ir pra academia, mas aí não deu certo, certo? Foi isso? Isso, aham. Pagou cinco meses, ficou dois, não teve resultado. Não é pra mim, eu acho. Não é pra mim. Não gostou? Não. E aí foi quando encontrou o hitbox que conseguiu eliminar esses sete quilos. Mas esses sete quilos foi dentro do desafio, certo? Dentro do desafio, no primeiro desafio. Então, ao sete. Então foi sete mais os quatro da semana do ano de sedentário? Não, foi ao todo. Foi ao todo. Aí, na semana do ano de sedentário, você já adquiriu o desafio de 30 dias e já ficou. Sim, já adquiri. Gostou. Nossa, fiz o mês inteiro e não vou desistir. E assim, você treina todos os dias certinho? Não falha nunca? Todos os dias certinho. Acho que esse mês eu faltei uma vez. Acho que foi o primeiro, na segunda-feira, o primeiro dia. E daí eu tive uma, eu tava mal, sabe? Daí eu não consegui fazer, mas os outros, todos os dias fiz. Se eu não fiz ao vivo, eu fiz de noite. Ah, você faz sempre ao vivo, então. O horário da live que você faz é no ao vivo. Sempre ao vivo, aham. E assim, gente, você ainda sente dificuldade? Como é que é? Você ganhou resistência? Você já consegue fazer uma aula inteira? Você já acha que passa rápido? Ou não? Como é que é? Já consigo fazer tudo. Acho que passa super rápido. Já quero mais, quero mais, mais, mais. No início, você parava pra fazer os treinos? Parava, aham. Pegava, tinha que pegar aquele fôlego, né? Porque o hitbox é intenso o negócio. É intenso. Mas só no começo a gente tenta ali pegar, mas depois você tem que forçar um pouquinho mais, né? Então agora você já adquiriu resistência que você faz os treinos todos. Todos os dias. Inteiros. Inteiros, né? Sem intervalo, né? Sem parado. Show. Gosto das suas broncas, hein? Hã? Gosto das suas broncas. É pra me ver algum dia. Gente, não, olha só, gente. Vão achar que eu sou uma carrasca, tá? Por quê? Fiz live com Bethânia. Bethânia falou, ah, aquele dia que você me deu uma bronca. E eu falei, que bronca, Bethânia? Aí ela, aquele dia. Aí contou. Aí passou um tempo. Ah, quando você me deu outra bronca, o Bethânia, é o quê? Aí agora eu tô na live com você. Eu não creio que ainda você tá deitada. Aí agora eu tô na live com você e você falou, gosto das suas broncas. Eu falei, gente do céu, o povo vai falar, ué. Eu não creio ainda que você tá deitada. Bora levantar, tô te vendo. É. Então, gente, mas deixa eu explicar pro povo, hein? Se não o povo vai achar que eu tô ligando. Fala, e aí, gente? Entendeu? Se levanta. É mais ou menos assim. Mas eu não digo não, tá, gente? É porque realmente nas lives tem essa pressão mesmo. Eu boto uma pressão, mas é pra tirar a pessoa da zona de conforto, né, gente? Pra ajudar a pessoa a dar o seu máximo nos treinos. E embora cada um conheça a sua capacidade, tanto que você pode ou não pode ir, cada um faz o seu ritmo, o seu limite, né? E aí, me fala uma coisa. Você segue, seguiu o plano alimentar da comunidade? Ou você tinha um pra você? Você seguia, não seguia? Como é que é? Conta pra mim. Olha, os chás eu consigo seguir, sabe? Mas a alimentação eu me adapto ali com o que eu tenho aqui em casa mesmo. Mas sempre a saladinha antes do almoço, antes do prato principal, né? A água, três litros por dia, o chá, eu consigo equilibrar um pouco. Você só não segue direitinho o que tem lá no plano alimentar mesmo. Não, não consegui seguir. Não, direitinho não. Entendi. Então, tem gente que acha que não é possível conseguir resultado sem seguir a alimentação, né? É igual eu falei. É possível ter muito resultado mesmo sem seguir o plano alimentar? É possível, sim. Só que não é tão rápido quanto se você seguir direitinho, né? Você vai conseguir resultado? Vai. Mas se você combinar a alimentação com o treino, o resultado é mais rápido e melhor também, né? Mas aí, pra vocês verem, cada um adapta de acordo com a sua realidade, com o que dá no momento, com o que você consegue, né? Porque, você vê, o plano alimentar, ele não é restritivo, né? Ele é um plano bem acessível. Mas a gente entende que cada um tem a sua dificuldade, a sua limitação. Então, cada um vai adaptando aquela alimentação no dia a dia da sua rotina, né? E com você tá sendo assim, né, Diego? Você vai colocando o que dá, né? O que dá. Se dá pra fazer aí, você é paz. Se não dá pra fazer, não tem problema, mas, né? O importante é que você esteja sempre também se alimentando direitinho. E as pessoas de ENF ao redor? Elas comentam do seu resultado? Falam, nossa, você tá diferente, tá mais fácil. Comentam. Comentam. Elas falam o quê? No começo, achavam que não ia dar nada, sabe? Ah, você vai pagar e não vai durar um mês. Não vai fazer um mês inteiro. Mas agora as pessoas veem o meu resultado. Nossa, como é que você emagreceu? O que você tá fazendo? Eu falei, é hitbox, minha filha. É hitbox aqui. É hitbox, minha filha. E a academia, você acreditava quando você viu os resultados? Antes de você entrar? Não acreditava, não acreditava porque, tipo, é diferente, sabe? Você pegar ali o resultado de uma pessoa que emagreceu, tipo, 10 quilos em 30 dias. É impossível isso. Eu achava, era impossível. Mas agora... Agora eu acredito em muito. Também, né? Aconteceu com você, né? Que bom, gente. Tem muita gente, realmente, que até entrar no Desafio 30 dias e ver como é possível ter um resultado excelente em 30 dias. Como é possível eliminar até 10 quilos em 30 dias. Então, até isso acontecer, realmente, muitas alunas duvidam. Já duvidaram, né? Que hoje faz parte do Desafio 30 dias. Igual você é uma delas, né? E você falava que não acreditava muito. Não acreditava muito. Pois é. É possível, sim. É possível, né? E você gosta de treinar, né, gente? Gosto. Eu sempre gostei de treinos. Sempre. Música, treino. Essa mistura, né? Eu acho muito divertido. Muito divertido. Gente, vou mostrar pra vocês agora o resultado da Jennifer, do antes e depois. Olha a diferença da barriga dela, do abdômen. Olha isso. Ó, o antes da Jennifer. Olha só a diferença da barriga dela pro antes e olha o depois. Até a definição, olha. Ela aparece mais aqui. Olha só. Muita diferença mesmo. Foram 7 quilos, né, Jennifer? Foi 7 quilos. Aham. Olha, perfeito. Os braços também diminuiu. Ali na foto não dá pra ver mais. Os braços afinaram mais, né? A papada também. Que eu me incomodava demais com a papada. É verdade. Dá pra notar aqui, ó. Nessa foto. E aqui já tá diferente também, ó. Vou aproximar mais pra vocês verem, ó. Bem diferente. Inclusive, conversando com você agora, Jennifer, agora, nesse momento, você já tá mais diferente do que o depois da sua foto. Eu também acho. Você já tá mais diferente. Até que o próximo, o próprio resultado aqui da foto, você já tá mais diferente. E quem mora com você, fala de treinar hitbox, fala, nossa, Jennifer, o seu resultado e tal, também quero. As pessoas que moram. Ontem, meu marido, deu parabéns pra mim. Nossa, você tá de parabéns de treinar todos os dias. Parabéns mesmo. E eu tô conseguindo eliminar tudo que você quer eliminar. O seu objetivo tá alcançando. Eu fiquei muito feliz. Ele te apoia? Te apoia, né? Ele te apoia muito, muito. Te apoia muito. Que bom. Nossa, que bom, gente. E assim, qual é o... Você já chegou no seu objetivo ou tem mais coisas que você quer? Qual era o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Eu tenho 7 quilos. Mais quantos? Mais uns 7. Mais uns 7. Eu tava mais acima da peso, né? Então, em um desafio, quantos quilos mesmo você eliminou? 7 quilos. 7. Isso foi um desafio, né? Um desafio. Um desafio. Um show de bola. E já vai pro próximo. Já vou. Já comprei. Já adquiri meu próximo. E bora lá, né? Já. Simbora. Chega o terreno e estamos de volta. Exatamente. Segunda-feira estamos de volta. Segunda-feira, domingo, tem live de boazinha. Segunda-feira já é o nosso primeiro treino para emagrecimento. Que já é o primeiro treino para emagrecimento. Segunda, quarta e sexta treino para emagrecimento. Terceira, quinta e sábado para ganho de massa. Você notou diferença também na perna, no braço? No processo para ganho de massa também? Você sentiu diferença? Tanto na perda de gordura quanto no ganho da massa. Você sentiu diferença? Senti mesmo. Está mais durinha. Eu antes a perna era bem flácida, sabe? Por conta da gordura. Agora ela está bem mais durinha. Está com aquela voltinha aqui na coxa. Que eu adoro. E maravilhoso. E as roupas quando caem melhor, né? Você falou até que não gostava de se amar roupa nenhuma. Servia. E agora? Agora, eu usava quarenta e quatro. Agora eu estou para o quarenta. Estou usando quarenta agora. Está usando quarenta. Tinha umas calças antigas que eu falei, um dia eu ia entrar nessa calça. E entrei. Entrou? Está ótimo agora. Entrou e está ótimo agora. Agora no próximo desafio ela vai folgar. Isso, vai folgar. Vai ter que apertar daí. Isso mesmo. Vai folgar, vai ter que apertar. Gente, olha só. O resultado da... Jennifer, em um desafio ela eliminou sete quilos. Olha só. Antes e depois dela. Jennifer, parabéns. Maravilhosa. Você arrasou. Arrasou mesmo. Além dos treinos, Jennifer, o que te chama a atenção dentro do desafio 30 dias? Você fala assim, Jennifer, isso para mim foi ótimo, maravilhoso. Gostei muito. Me ajudou bastante. Nossa, a interação no grupo. Nossa, eu amo aquele grupo. Você posta, as meninas já estão comentando, estão curtindo. Parabéns, maravilhosa. Isso faz que a autoestima eleva, né? Você posta um antes e depois. Eu me lembro que no antes e depois, o último desafio, eu postei assim. Não, não foi um antes e depois, foi um domingo que tinha que colocar, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu não mudei muito, mas eu vou continuar, né? E as meninas, não, nossa, você mudou demais. Para com isso, não sei o quê. Elas começaram a falar, sabe? E a autoestima eleva, né? Querendo ou não. Com certeza. E agora você tem uma autoestima maior, né? Você já se gosta, já gosta de olhar no espelho, Jane? Já, já. Já eu gosto. Já coloca aquela roupa, já fica se olhando, já. Já fica se olhando, maravilha. Que bom. E outra, você nunca teve esse resultado que você teve aqui no desafio de 30 dias, fazendo outra coisa, né? Não, nunca. Nunca consegui diminuir tanto o meu peso assim, como no hitbox mesmo. De forma divertida, do jeito que você gosta também. Sim, sim. Nunca. Sempre, ah, diminuía um e ganhava de novo. Diminuía dois e ganhava de novo. É sempre esse efeito sanfona, sabe? Uhum. Já tentou dietas malucas também? Tipo, ah, vou botar tudo radicalmente. Uhum. Tá? Aquele, é, jejum intermitente, daí ia lá, depois do jejum intermitente, comia tudo que via pela frente. Era isso, é desse tipo. Era por isso que eu engordava e emagrecia, emagrecia e engordava. O que perdia rapidinho, ganhava tudo bem fácil também, né? Sim, tinha aquele foco, entendeu? E agora você tá, você perdeu os sete quilos e manteve, né? Não ganhou nada, né? Porque você treinou três dias. Não ganhei nada, mantive. E, assim, você come de tudo, assim, quando dá o final de semana ou não? Ainda você tenta fazer a alimentação, igual você falou. Você disse que vai adaptando na sua rotina. Mas no final de semana, você ainda come as coisas, sim ou não? Ou você tá tentando seguir de acordo com o que você consegue? Eu sigo bem à risca, sabe? Mas quando eu tô com vontade, assim, bate aquela vontade, eu não nego, sabe? De comer, mas não aquela comer demais também, sabe? Mas eu consegui me adaptar. Minha alimentação tá bem melhor do que antes. Consegui, tipo, parece que eu tô me alimentando de forma normal pra mim, sabe? Já me acostumei com essa alimentação. Pra mim já tá numa forma normal. E a disposição? Se antes era uma pessoa já disposta, ou depois que você começou a treinar a headbox, agora você é mais pra cima, mais disposta, mais pra tudo? Antes só queria saber de dormir. Não, nossa, só queria saber de dormir, não queria fazer nada. Daí agora já acordo cedo, já começo a fazer as coisas. Antes do treino, né? Faço todas as coisas antes e daí 10 e 7 tô lá no treino. Pra treinar. Ah, e às vezes de noite também tem aula gratuita, né? No Instagram do Hitbox. Tô fazendo também. Uhum. Tô à disposição. Show. Jennifer, maravilhosa. Ó, tô muito feliz com seus resultados. Feliz mais ainda que você vai continuar treinando com a gente. Já vai estar no próximo desafio. E, Jennifer, eu quero fazer live com você de novo. Pra você contar que eliminou mais 7 quilos, hein? Que chegou no seu objetivo. E que nós vamos colocar aqui esse antes ou depois. Eu ainda vou falar dessa live aqui hoje. Tá certo? Então, eu já te espero no próximo. E se bora com foco. Buscar esse resultado aí que você quer. De foco, divertida, é claro. Tá bom? Eu te bora por você. Por trazer meu sorriso de volta. Show. Maravilha demais, ó. Beijo pra você, viu? E até o próximo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Oi, meus maravilhosos. Então, acabei de fazer a live aqui com a Jennifer. Aluna do Desafio 30 Dias. Vocês viram ela falando que não gostava de se olhar no espelho. Que ela chorava quando ela se olhava no espelho. E hoje ela já gosta do que ela vê. Ela se olha no espelho, eliminou 7 quilos no Desafio 30 Dias. Olha que maravilha. Então, você também, tá? Que quer eliminar até 10 quilos em 30 dias. Quer mudar completamente o seu corpo. Quer mudar completamente o seu estilo de vida. Pra melhor. Ser uma pessoa melhor. Ter autoestima lá em cima. Hoje estão abertas as inscrições do Desafio 30 Dias. Tá? Tendo um valor mega promocional. Duas opções de planos pra você. Você pode adquirir o plano 1 anual 12 vezes de 38 reais e 87 centavos. 12 vezes de 38 reais e 87 centavos. Gente, tá muito barato. Muito, tá show de bola pra você vir treinar todo mundo. Um beijo. Vou deixar essa live salva. Compartilha geral com a galera. E comenta aqui o que você achou. E comenta aqui o que você achou.